Oi, sou Marcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mamá Beauty. Hoje eu vim trazer pra vocês o resultado que eu tive com as gominhas Blow Gummy's, que há mais ou menos 60 dias eu dei início ao projeto Rapunzel e hoje eu vim trazer o update dessa ajuda que essa vitamina vem me dando, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou médica, eu não sou dermatologista, então se você tiver com um problema severo de queda de cabelo, né, cabelo muito fraco, é interessante você ir no dermatologista ou no tricologista, beleza? Só pra contextualizar, caso você não tenha ainda visto os outros vídeos, eu vou deixar a playlist, tá, dica de projeto Rapunzel aqui embaixo, mas eu vou dar uma explanada aqui no que que tem essa vitamina, tá? Ela tem vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, B1, B5, B6, biotina, vitamina B9, B12, zinco e selênio. Aqui, ó, tem o frasco que eu já fiz consumo durante dois meses e esse aqui que eu tô tomando agora, eu optei pelo sabor de laranja e ela é assim, olha, uma gominha em forma de ursinho. Eu tomo uma vez por dia em jejum. Eu vou deixar passando agora o vídeo que eu fiz com a medição do meu cabelo. Oi, vamos à medição, pessoal. O cabelo tá dividido no meio, quatro dedos aqui, ó. Aqui, o negócio da orelha. Ó. 47 centímetros aqui na parte da frente do meu lado esquerdo, ó, quatro dedos. Ó. O pontinho aqui, deu 47 centímetros. Daqui da raiz, até aqui. Ó, 33 centímetros. Aqui da raiz. Até aqui, ó, final que tá o pontinho, ó. 32 centímetros. E aí, eu vou ver a filmagem anterior pra ver quanto o cabelo cresceu e eu volto pra terminar esse vídeo com vocês. Um beijo. Bem, feita a medição aí que passou pra vocês, tá? Ah, só mais uma coisa que eu quero dizer. Eu estou com essa carinha aqui de minhoca, porque eu estou com uma alergia aqui no olho e eu não tô podendo usar maquiagem por enquanto. Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês o que aconteceu, tá? Mas por enquanto, vocês ficam aí com a minha cara de minhoca, gente. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Tô com a minha colinha aqui e vou falar pra vocês o desenvolvimento do meu cabelo. Nos primeiros 30 dias, o meu cabelo, aqui na parte da frente, do lado direito, cresceu 3 centímetros. Ele estava com 44 centímetros. A parte de trás cresceu 2 centímetros e estava com comprimento de 29 centímetros. Do lado esquerdo aqui, cresceu 6 centímetros na parte da frente e estava com 45 centímetros de comprimento. E a parte interna havia crescido 7 centímetros e de comprimento 31 centímetros. E aí, eu havia dito pra vocês no vídeo que o meu cabelo, ele costuma ter um crescimento desigual. Assim, eu sabia que ele tinha um crescimento desigual, que é normal, né? Pra todo cabelo, mas eu me surpreendi o quão desigual foi. Então, eu fiquei pensando, eu falei, meu, eu devo estar fazendo alguma coisa que está prejudicando aí o crescimento do meu cabelo. Então, eu fiquei imaginando, o que eu costumo fazer sempre da mesma forma com o meu cabelo? O que eu costumo fazer sempre da mesma forma com o meu cabelo é, na hora que eu vou hidratar o meu cabelo, por exemplo, eu sempre começo a hidratar e luvar meu cabelo desse lado aqui, do lado direito. Que, por coincidência, foi o lado que cresceu menos nos primeiros 30 dias, né? E outra coisa que eu faço é sempre dormir desse lado aqui também, né? Eu durmo de lado ou de bruxos, mas sempre que a cabeça é virada pra cá. Então, eu venho me policiando nesses últimos 30 dias pra ter esse revezamento, né? De dormir um pouco mais desse lado, começar a enluvar o cabelo desse lado. E aí, eu senti uma diferença no crescimento. Não sei se foi por isso, tá, gente? Assim, foi teste. Pode ser que meu cabelo dê um boom desse lado aqui por causa das vitaminas. Mas eu fiz esse teste e eu vou falar agora o resultado pra vocês do crescimento do meu cabelo. Então, vamos lá. Do meu lado aqui direito... Do meu lado direito, tá? Ele tava com... Aqui a parte da frente, 44 centímetros. E na medição, deu 47. Sendo assim, ele cresceu 3 centímetros aqui. Na parte interna, ele estava com 29 centímetros. E agora, está com 32. Sendo assim, ele cresceu 3 centímetros. Do meu lado esquerdo, ele estava com 45 centímetros aqui na parte da frente. Agora, está com 47. Então, cresceu 2 centímetros. E na parte interna, ele estava com 31 centímetros. E agora, ele está com 33 centímetros. Sendo assim, ele cresceu 2 centímetros. Vejam que o meu cabelo, ele deu uma homogenizada no crescimento. Ficou mais homogêneo o crescimento, vamos dizer assim. Se é que essa palavra pode ser utilizada pra isso, tá? Mas assim, cresceu 2 centímetros num total aqui do meu lado esquerdo. 3 centímetros do meu lado direito. Sendo o quê? No mês passado, esse lado tinha desenvolvido mais que esse, tá bom? Então, assim, gostei dos resultados do crescimento até agora. Como eu tinha dito pra vocês, o meu cabelo costuma crescer em média 1 centímetro. Então, eu acho que está bacana até agora, tá? Só a caráter de curiosidade, tá? Num total, em 60 dias, o meu cabelo, essa parte aqui da frente, do lado esquerdo, cresceu 8 centímetros em 60 dias. A parte interna cresceu 9 centímetros. Aqui, a parte da frente, do lado direito, em 2 meses, cresceu 6 centímetros. E na parte interna, do lado direito, 5 centímetros num total de 2 meses. Tá? Então, assim, se você for ver, teve um desenvolvimento super bacana. Eu, pelo menos, acho que sim, tá? Conta aqui pra mim qual é o crescimento do cabelo de vocês. Se vocês estão fazendo uso de suplemento alimentar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Deixa pelo menos uma bojinha, tá? Se você não quiser deixar o seu like, porque aí ajuda muito o canal a crescer. Beleza? Um beijo, até a próxima. Tchau!